O senador Fausto Longo, senador italiano, os deputados estaduais que aqui estão, o Aldo Demarque, o deputado Alvizaia, Vitor Sapienza, Itamar Borgi, Reinaldo Augusto, Chico Sardelli, Nelson Puar, Nelson Gasparini, o centro do deputado Luiz Lauro, obrigado pela presença aqui, nosso centro do Luiz Lauro, o pai do deputado Luiz Lauro e o irmão do nosso centro-prefeito. Dê um carinho que recebemos nesta manhã para lançar essa frente em defesa desse nosso setor. Agradecendo já a todos, daqui a pouco faço as citações, que vieram aqui para participar nesta manhã de trabalho aqui na cidade de São Paulo, participando conosco desse ato. Abrindo os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra ao prefeito Jundiaí, nosso querido Luiz Fernando Machado, que tem típica minha oportunidade de conviver nesse parlamento, como deputado estadual, depois deputado federal, e agora esse brilhante prefeito da cidade de Jundiaí. Jundiaí auf Jundiaí Jundiaí o